Hoje nós vamos fazer esses deliciosos, lindos e especiais danoninhos caseiros Eu coloquei em copinhos de 100 ml cada, o rendimento é muito bom Olha, eu vou te mostrar a consistência dele agora antes de pôr na geladeira Olha como é que ele fica cremoso Então a gente pode consumir desse jeito, ou então colocar na geladeira Pra gelar fica mais gostoso ainda, pra quem gosta bem geladinho Pra começar a nossa receitinha, nós vamos colocar em um litificador Duas caixinhas ou latinhas de creme de leite de 200 gramas cada Uma caixinha ou latinha de leite condensado de 395 gramas Um copinho de iogurte natural de 200 gramas E um envelope de suco em pó sabor morango Então eu vou colocar pra bater no litificador e já mostro Eu bati, olha que cor mais linda que tá Agora eu vou colocar nesses copinhos descartáveis Você pode fazer pra uso próprio ou pra vender também E aí estão prontos nossos deliciosos danoninhos caseiros Rendeu 12 frasquinhos ou 12 copinhos de 100 ml cada um Então você pode fazer pra consumo próprio ou até pra vender Rende muito Você vai gostar demais dessa receita E bom apetite, tudo de bom e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!